Música Você que conhece o programa Decor News sabe que a gente já está acostumado a falar de estilo, arte, design e hoje o assunto é moda. Por isso convidamos a consultora de estilo Juliana Soares para nos dar algumas dicas. Para você mulher moderna que tem que sair de casa já preparada para várias ocasiões ao longo do dia. Confira a matéria. Música Como é que você desenvolve essa consultoria de imagem? Olha, a consultoria é muito, né? A gente não pode mudar o estilo do cliente, né? Então a gente faz todo um trabalho de guarda-roupa, de compras, de orientação mesmo para que a cliente possa comprar aquilo que for melhor para o corpo dela, para o estilo dela e sempre com a opinião dela, né? A gente não pode impor a nossa opinião. E você auxilia na hora das compras? Como que você faz? Vai de acordo com o que a cliente pede, né? A gente pode fazer um pacote desde a organização do guarda-roupa, dicas de como organizar da melhor forma possível, para otimizar na hora que ela for procurar as coisas, as peças, né? No guarda-roupa, até a parte de compras mesmo. A gente acompanha, dá opiniões, sugestões, indica algumas lojas, né? E acompanha toda a cliente nesse trajeto todo aí da consultoria. No primeiro look que a gente fez, né? Aqui na Arco Baleno, a gente fez uma proposta, assim, daquela mulher, da arquiteta, da designer, que prefere o jeans, né? No dia a dia, de trabalho, mas que quer usar ele também numa proposta mais noite, para algum compromisso, alguma reunião. Então, a gente apostou no uso, durante o dia, de um blazer, com um tecido mais estruturado, com um corte diferenciado, né? Um blazer tão tradicional. E colocamos uma blusa com algumas aplicações, né? Em seda, que dá um diferencial na peça, para não ficar uma coisa tão básica. Com o detalhe do cinto, que eu acho que o acessório sempre enriquece qualquer produção, né? A calça jeans, num estilo mais para reto, alargando só um pouco no final, né? Da perna, para dar uma amplitude melhor, uma alongada da silhueta, né? E aí, poucos acessórios, né? Porque no dia a dia, ela precisa de praticidade, né? De desenvoltura, de versatilidade no look dela de trabalho. E aí, para uma reunião, ou um coquetel no final do dia, a gente optou por colocar algumas correntes, né? Para dar um look mais despojado, mas bem mais arrumado. E com uma e-sharp de onça, né? Que está essa coisa do animal print. Então, a gente fez uma amarração, mostrando que dá para fazer um mix muito legal com e-sharp e colares também. E aí, o toque da bolsa, que tem uma parte de pelo também, que dá aquele diferencial e fica super chique para sair à noite também. E o sapato, que a gente apostou numa sandália butinada, né? Que também está se usando bastante. Bem bacana agora para o inverno, que ela pôde usar tanto durante o dia para trabalhar, como à noite para sair também. No segundo look, que a gente montou aqui na Arco Baleno, a gente fez uma proposta para aquela mulher que prefere já usar um toque. Um toque de alfaiataria nos seus looks. Então, a gente optou por uma calça, né? Num tom mais cinza, uma coisa mais neutra, mais sólida. E aí, a gente apostou numa camiseta listrada, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam com um pouco de receio de usar uma peça listrada. Mas, dependendo da proporção e das cores, ela pode ser usada sem problema, né? Mais despojada. E a gente colocou um toque de cor com uma e-sharp vermelha. Aqui nesse inverno, a gente fica mais pálida, as cores ficam mais escuras. Então, é legal a gente pôr um ponto de cor, de luz, para iluminar mais o nosso rosto, né? Para ficar um look mais vivo. E aí, na parte do calçado, a gente apostou num oxford meia-pata, né? Num tom bordô também, da estileto. Aí, na proposta desse look para a noite, né? A gente resolveu trocar essa parte da blusa. A gente apostou num bode com os ombros com aplicação de penas, né? Porque, às vezes, as mulheres ficam meio receosas de usar a pena. Mas, fica super elegante, fica super bonito, chique também, né? E aí, num acessório, novamente, que a gente apostou. Que foi o cinto, com a fivela de metal, né? Uma coisa mais pesada para contrapor com as penas. E aí, a gente apostou também numa clutch, né? Uma bolsinha, uma carteira, enfim. Com aplicações de fuchico também, uma coisa mais artesanal. Esse mix de texturas também é bem bacana de você brincar e coordenar num look. E aí, ela tá pronta para um coquetel, uma festa mais elegante, mais arrumada. Nesse terceiro look, que a gente tá montando o narco baleno, a gente optou por um pretinho básico, né? Que toda mulher tem um pretinho básico e, às vezes, não sabe como incrementar ele. Então, para o dia a dia, ela pode usar ele normalmente. Usar com uma malha colorida, que a gente colocou sempre essa coisa das cores, né? Não é porque é inverno que a gente não vai usar cor. E uma bota country, para dar essa quebrada, não ficar coisa tão social, tão muito séria. E confortável também, para ela passar o dia, né? Visitar alguma obra, alguma coisa assim, que não tenha um salto muito grande, né? E aí, a posta para a noite seria uma coisa mais arrasadora, mais mulher, uma festa. Então, a gente apostou aí numa estola, né? Com um mix de textura também, um broche de flor, para dar o acabamento, né? E aí, a gente fez uma troca do calçado. A gente colocou uma open boot preta, né? E camurçada, assim. Que é até interessante, no caso, quem tem uma tornozela um pouco mais grosso, a perna um pouco mais grossa, pode optar por uma outra sandália mais leve. Ou algum outro tipo de calçado. Mas aí, está super pronta para arrasar na noite, usando o mesmo pretinho básico. Você também está trabalhando em consultoria, em relação a uma cantora aqui de Santos, né? Então, você faz toda a parte de imagem, realmente. Isso, eu faço da Babi Mendes, né? E aí, a gente cuida dessa parte, tanto da imagem, roupa, cabelo. Postura dela. Então, faz um trabalho mais completo, né? Diferente do personal stylist. A consultoria engloba bem mais coisas. E a Juliana também tem um blog, que é muito acessado aqui na região, que é o Estilo Jai. É, o Estilo Jai já tem um pouquinho mais de um ano, né? Começou como um hobby. A minha formação, na verdade, é em marketing, né? De um ano para cá, que eu comecei a me dedicar mais à moda, que foi sempre uma coisa de vocação. E acabou fazendo sucesso. Então, agora esse mês, a gente lançou um novo endereço. EstiloJai.com. E é muito bacana, né? A gente vai nos lugares e o pessoal comenta. Nossa, que legal o blog! E a gente sempre procura compartilhar mesmo estilos, que é o lema do blog. Para mostrar para vocês como é importante essa coisa de a gente ter peças-chaves no guarda-roupa, olha que lindo esse colete daqui da Arco Baleno, que eu vou usar. Porque agora é minha vez também, né? De mudar um pouco esse look de trabalho e, de repente, para uma festa, para um coquetel. Então, com peças-chaves, você pode fazer grandes produções com peças mais básicas. Dá todo um diferencial para o seu look e nem parece que você está com a mesma roupa. Música Tuquica Dóris, da Arco Baleno, que vai falar um pouco dessa nova coleção que já está na loja, né, Dóris? É, nós já lançamos essa coleção em março, né? E agora nós estamos lançando o alto inverno, que na verdade o inverno está entrando agora, né? Dia 21 de junho. Agora que começou a esfriar um pouquinho, que a gente está com as peças mais quentes, tanto no casual como na linha festa. E está com uma coleção super bonita, bem variada, com vários estilos. E uma moda um pouco, assim, para o cinza, para o bege, para o preto, que é o natural da coleção de inverno. Como também algumas peças coloridas para dar uma alegradinha nesse inverno. Música 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 Música